Saúde em dia, oferecimento Indaiatuba Hospital e Dron. Olá, amigos! Está começando mais um Saúde em Dia. Hoje recebo o meu amigo Dr. Gustavo, médico urologista, e a gente chega com um tema, um assunto bem atual e interessante, infertilidade. Dr. Gustavo, obrigado pela presença no programa. Eu que agradeço, Dr. Eduardo. Sempre um prazer estar aqui com você. Dr. Gustavo, como que a gente caracteriza a infertilidade, tanto do homem como da mulher? Beleza. A definição de infertilidade é um casal que está há um ano tentando atingir uma gravidez, sem nenhum método contraceptivo, tendo relações bem esparsas ao longo do ano. Depois de um ano que esse casal está tendo essas relações, sem nenhum método anticoncepcional, a gente caracteriza como uma infertilidade. E qual que é o caminho, eu vou focar o homem aqui, e aí a gente passa também na mulher, mas qual que é o caminho que o homem tem que seguir para chegar nesse diagnóstico? Beleza. Existe uma diferença na parte tanto da mulher quanto do homem, porque a mulher, desde que ela inicia na pré-adolescência, atinge a puberdade, ela já tem esse segmento com o ginecologista. O homem é diferente. É muito difícil você ver um garoto procurando um urologista. Geralmente ele só vai procurar esse tipo de especialista se ele tem algum problema. E a gente nunca vai saber como era essa parte da fertilidade dele quando ele estava nesse período da vida dele. Então, classicamente, o que a gente costuma orientar, que cada vez mais as sociedades têm enfatizando, é que assim que o casal às vezes se casa ou pretende iniciar as tentativas para engravidar, é que esse homem já procure um urologista ou, se possível, alguém, um médico especializado em fertilidade para fazer toda uma avaliação. E o grande exame que o homem deve fazer, além do exame físico, de exames hormonais, o grande exame é o espermograma, né? Perfeito. Esse exame vai medir a quantidade de espermatozoides, a qualidade desse espermatozoide, realmente para classificar se a pessoa tem essa infertilidade ou não. Qual que é a porcentagem de acometimento na população geral desses casais com problemas de infertilidade? Beleza, o que a gente costuma falar é assim, 50% dos casais atingem a gestação, a gravidez após seis meses, 85% depois de um ano, e esses 15% vão precisar de alguma ajuda para conseguir engravidar. Dentro desses 15% dos casais inférteis, a participação do homem nessa infertilidade gira em torno de 50%. Então, às vezes, o caso masculino pode ser isolado, o fator masculino, ou pode ser combinado junto com o fator feminino também. Levando um pouco para o lado da... O porquê que o homem fica estéreo? Quais são as principais causas? Tem muitas causas que a gente não consegue identificar. Esse tipo de situação a gente chama de infertilidade sem causa aparente e acaba atingindo até um terço dos homens. Mas existem condições bem clássicas que prejudicam a fertilidade do homem. A principal delas, eu diria, que é a varicocele, que é uma doença na veia dos testículos e que o homem tem essa varicocele desde que ele é garoto e, às vezes, ela vai gradativamente prejudicando esse testículo e, às vezes, lá na frente, quando ele vai procurar, vai casar, vai querer ter filhos, ele encontra essa dificuldade por conta dessa varicocele. Existem desde doenças infecciosas do testículo, né? Talvez a mais clássica delas seria a cachumba, que é uma infecção do testículo, mas existem diversas outras condições que podem acometer o testículo. Situações na infância, do tipo que quando o bebezinho nasce e o testículo é um pouco mais alto, ele não está dentro da bolsinha lá. Isso daí, se não for corrigido muito cedo e, às vezes, mesmo corrigindo isso lá na frente, pode levar a um quadro de uma piora na qualidade seminal, na qualidade dos espermatozoides. Eu iria também citar causas genéticas que, às vezes, podem estar envolvidas e, às vezes, até usos de medicações que também têm alguma relação com a piora. Algumas medicações podem ter uma piora transitória, que eu diria que, enquanto o paciente está usando aquela medicação, ele fica com uma piora da qualidade espermática e até mesmo algumas medicações que tornam o homem realmente infértil. Levando agora para a questão do tratamento, hoje esse campo está bem desenvolvido também, né, Gustavo? Muito desenvolvido, é uma área que vem crescendo muito. Tratamento de fertilidade existe há muito tempo, mas hoje existem tecnologias novas em que, antigamente, um casal que, se ele procurasse algum tipo de atendimento ou algum tipo de tratamento, não poderia ser oferecido nada. Hoje em dia, esse casal tem uma chance extremamente alta de conseguir uma gravidez, né, que seria, eu diria que... Eu costumo falar para os pacientes que existem vários tipos de tratamento de infertilidade, os mais simples e os mais complexos. Os mais simples, eu diria que é o coito programado, eu diria que é a inseminação artificial, isso são métodos de tratamento mais simples. Para o casal conseguir fazer um tratamento desse tipo, pelo menos falando na parte masculina, eu preciso ter condições mínimas desses espermatozoides. Então eu preciso de um mínimo aceitável de espermatozoides para conseguir propor esse tipo de tratamento para o casal. Nas condições mais graves, a gente sempre vai ter em mãos, agora, que é o tratamento da fertilização in vitro. A fertilização in vitro é o tratamento mais complexo que a gente tem para a infertilidade conjugal, em que a gente consegue pegar um espermatozoide e colocar ele dentro do óvulo, né, esse processo chama ICSI, né, existe a fertilização clássica, existe a ICSI, esse é o mais avançado que a gente tem. Daí, feito essa fertilização, esse óvulo que foi fertilizado, ele vai desenvolver no embrião e depois ele é transferido para dentro da mulher. Hoje, pela legislação, quantos embriões são transferidos nesse momento aí da fertilização in vitro? Exato. Isso sempre é uma decisão que é tomada sempre com o casal e o médico juntos. Existem, realmente, existe uma lei que limita quantidades de embriões a ser transferido. Então, eu diria que até os 35 são dois embriões, até 40 anos, três embriões, e acima de 40 anos pode ser permitido transferir mais embriões. A gente sempre lembra os casais que, lógico, tratamentos de infertilidade, eles podem acarretar uma chance maior de gestações múltiplas, né, e lembrar que gestação múltipla é sempre uma gestação de risco. Então, cada vez mais, a gente tenta, opta por, evitar esse tipo de gestação. Lógico que, se o casal quiser falar assim, ó, doutor, a gente não quer ter gêmeos de jeito nenhum, isso sempre vai ser respeitado, né, e será sempre transferido um embrião, e daí, a chance desse casal ter gêmeos é como se eles estivessem tendo em casa. Mas tem situações em que se transfere mais embriões, que daí, as chances de gestações múltiplas é um pouco maior. Doutor Gustavo, nosso tempo terminou, queria deixar uma mensagem final para o público. Ó, eu queria deixar uma mensagem, falar, doutor Eduardo, que a infertilidade é uma coisa que afeta muito os casais, né, é um, é, é uma situação em que exige muito do casal, exige muito da relação entre eles. Eu acho que, hoje em dia, o que eu posso tranquilizar os casais é que existe muita coisa a favor que vai permitir que eles consigam atingir esses sonhos, eles não podem desistir. Quanto antes, quanto mais cedo eles procurarem ajuda, sempre vai ser melhor, entendeu? Porque, às vezes, a gente identifica casais que estão tentando há muitos anos, e, às vezes, se a gente tivesse a possibilidade de ter já abordado eles no começo, as chances seriam melhores. Então, o que eu oriento os casais é assim, se você tiver a oportunidade em começar a ter a sua esposa ou teu parceiro e desejar a gravidez, que você já faça alguns exames básicos para identificar uma possível alteração. E no insucesso dessa gravidez, após um ano tentando, eu sempre recomendo que tanto o homem e como a mulher procurem um especialista em fertilidade. Dr. Gustavo, muito obrigado. Eu que agradeço, Dr. Eduardo, sempre. A aula de infertilidade que a gente assistiu aqui no programa. Lembrando dos nossos canais, perdeu algum programa, corre lá no YouTube, você acha toda uma quantidade dos programas anteriores disponíveis para download, visualização novamente. Instagram, conteúdo bem amplo e diferente, com temas diferentes, para você não ficar de fora de nenhum desses temas que os especialistas compartilham com a gente aqui no programa. O nosso conteúdo em áudio, Spotify, podcast, Amazon Music, também bem legal. O programa Saúde em Dia fica por aqui hoje e a gente se vê num futuro programa. Tchau! Tchau! Tchau!